Olha, imagina você que num dia de uma tempestade muito forte, então o rapaz sai, termina o expediente e sai do trabalho, vai lá buscar o carro, pega o carro e vai embora pra casa e ao passar em frente a um ponto de ônibus, ele vê que a secretária lá do escritório está lá esperando o ônibus e debaixo daquela chuva, a chuva estava muito forte, aquela chuva que vem debaixo, de lado, de cima e nem a cobertora estava protegendo ela, já estava toda molhada ele educadamente para o carro ali do lado, abre o vidro e diz a ela olha, vem aqui, eu te dou uma carona e levo você pra casa, porque vai ser difícil você pegar um condução ela, não, eu espero, um táxi, a primeira coisa que passar eu pego ele, não, eu insisto, então ela entra no carro e ele a leva pra casa chegando lá, ela insiste que ele suba, né, lá no apartamento, uma moça de passagem muito bonita e aí o detalhe é que ela mora sozinha e ela fala pra ele, olha, eu quero fazer um café pra você pra agradecer a gentileza que você fez e ele fala, não, eu tenho que ir embora, e ela insiste então ele acaba de estacionar o carro e ele sobe para o apartamento dela e ela vai lá trocar de roupa, tomar um banho, né, porque ela está totalmente molhada ainda e ele fica na sala esperando ela acaba o banho, né, ela vem com o cabelo molhado enrola e enrolada numa toalha e ele fica lá na sala, olhando pra ela e ela fala, eu vou fazer um café no momento que ela vai ali entrar na cozinha a toalha cai e mostra, expõe todo o corpo lá da menina, né houve aquele entreolhar, né ela nua e ele lá e tal e no fim eles foram pra cama num determinado momento ele acorda assustado, né, pegou noção na corda assustado e pega roupa, põe tudo, né põe a calça, camisa, gravata aí depois que ele põe a gravata ele abre a pasta dele pega um giz, né fazer algo assim, né ele pega um giz e coloca assim na orelha, né aquele giz, né, pra escrever no quadro negro e aí ele vai embora pra casa corre põe o carro na garagem e sobe quando ele vai entrar em casa ele vê a mulher dele com, assim, lá na já na entrada da porta com aquele pau de amassar de fazer massa, né o rolo de fazer massa e batendo assim na mão, né esperando por ele lá e dizendo assim onde é que você esteve até agora porque já foi adiantado da hora e ele falou ó, meu bem, eu preciso te contar é mas é uma coisa grave mas eu tenho que te contar eu quero ser honesto com você aí foram pra sala e ele conta olha, meu bem, eu estava saindo você viu que a chuva estava muito forte aí eu passei no ponto de ônibus e vi a nossa secretária lá toda molhada, né porque a chuva estava realmente muito forte é, eu estou vendo eu vi sim, caiu uma chuva forte aí eu ofereci uma carona levei ela pra casa acabei que ela insistiu pra subir pra mim dar um café pra agradecer ela foi tomar banho ela trocou e veio de toalha pra fazer o café e a toalha caiu meu bem a toalha caiu ela ficou toda nua lá e eu não né caí, não resisti e nós fomos pra cama e esse foi e tal ela olhou pra ele assim mas tu é um safado um cachorro mesmo, né eu não estou vendo o giz aí atrás da orelha você foi pro jogar bilhar com os amigos deve ter tomado todas esqueceu da hora e ficou lá jogando 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 interessante a história e qual é o moral da história não tente contar uma história né contar a história verdadeira pra se livrar da consequência que ela pode ter trazido e você disfarça a história apesar de ser verdadeira o cliente ele dessa vez ele não é bobo o cliente ele não é essa esposa que acreditou no giz então mentir pro cliente não é um bom negócio mesmo que você fale a verdade para sair da consequência de alguma coisa errada que aconteceu então não use o giz pra falar com o cliente fala a verdade porque a verdade é para aquele business que tem recorrência e vai é tá pensando a longo prazo pra ter um business a longo prazo é preciso falar a verdade com a consequência que ela tiver eu sou Jefferson Carvalho aqui da JT Webcam Peter Solutions e criador do Brasileiros Donos de Small Business aqui nos Estados Unidos é um grupo no Facebook e do Falando Computense que também é um grupo no Facebook se você tiver alguma dúvida de tecnologia ou quiser alguma indicação sobre como colocar o seu business online de uma maneira efetiva de uma maneira verdadeira você pode entrar em contato comigo e se você não tem nenhuma dessas coisas pra falar pra ter dúvida você pode entrar em contato comigo também apenas pra dar um oi tá os contatos e os telefones estão aí logo abaixo os websites também tá bom may the Lord be with you Vamos lá.